Estamos em abril de 2023, mais de três meses de Jerônimo Rodrigues em governo da Bahia. Até o final do mandato, o petismo irá completar 20 anos à frente do Estado. A TV S1 esteve na Câmara Municipal de Salvador, conversando com vereadores sobre mais um governo petista na Bahia. Qual a palavrinha sobre os 100 dias do governo Jerônimo Rodrigues? Eu acho que o governo começou muito bem. A gente disse que é correria dobrada. Obviamente que o projeto continua o que o Rui Costa iniciou, mas com ingrediente a mais. Ele inicia acertando na política de combate à fome. Uma política que a gente já vinha defendendo, que eu já vinha defendendo aqui na Câmara. Nós fizemos audiências públicas em Salvador e tivemos estudo da Ufiba de que uma grande parte da população da Bahia e do Brasil tem algum risco alimentar. Então o governo se mostra preocupado com a questão da fome, que é cuidar de gente. Tem várias encostas, várias inaugurações, escolas em tempo integral, cumprimento de agenda 100% no horário e uma demonstração de que fará diferente, melhor do que o governador Rui Costa. Que, dicas de passagem, tinha aprovação de 80% da população. Portanto, vejo o Jerônimo como uma grande liderança na Bahia, com uma capacidade muito boa de gestão. E eu não tenho dúvida que o governo de Jerônimo será melhor ainda do que o Rui. Porque o Rui não tinha um Lula. Hoje nós temos Lula, um projeto que está alinhado com o governo federal, que é também o combate à fome, a geração de emprego e renda. Então eu só tenho a agradecer a Deus por fazer parte deste grande projeto de estar no Partido dos Trabalhadores, na liderança do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara Municipal. E ter, desde o princípio, antes sequer de Jerônimo ser escolhido o nome, defender que o PT tinha que continuar governando a Bahia. E quando muitos não acreditavam, nós acreditamos, ganhamos as eleições e com alguém que para eles era um desconhecido. Ganhamos o neto do coronel com o filho do vaqueiro, que tem a cara da Bahia. Eu não tenho dúvida que fará um excelente governo. Augusto Vasconceiros destaca que Jerônimo Rodrigues está tendo uma atenção muito especial para a educação. Jerônimo tem sido o governador de muita escuta com a sociedade, já reuniu diversos movimentos populares, segmentos empresariais, organizações institucionais da sociedade. A gente considera que são 100 dias de construção de um novo governo, que dá continuidade ao governo anterior, mas que tem o DNA de um novo governante. Jerônimo tem essa característica de ser um cidadão vindo do interior, que tem uma trajetória ligada aos movimentos populares, professor da universidade. Então tem tido um olhar muito especial à educação, dando continuidade às inaugurações das novas escolas. Tem obras estruturantes que foram licitadas pelo governo Rui Costa, que foram entregues neste período. Essa busca por novos investimentos é especial com a viagem à China. Eu enxergo com muitos bons olhos. Acho que a Bahia tem muito a ganhar com a vida eventual de uma fábrica de automóveis, de ônibus elétricos aqui para o Polo de Camaçari. Também a possibilidade de se destravar a ponte Salvador e Itapari, que eu acho que é importante, uma obra estruturante da cidade. E também os investimentos que podem vir para aportar no VLT do subúrbio. Essas e outras iniciativas, elas estão em compasso com o que está acontecendo no âmbito do governo federal. E a retomada dos investimentos públicos para voltar o país a se desenvolver. E eu acredito que a gente vai fazer um importante governo e o conflito de Jerônimo. E ter a convicção de que ele fará um grande mandato ao lado de Geraldo Júnior e de toda a equipe que foi botada no secretariado. Cláudio Tinoco resume um governo petista na Bahia com uma propaganda enganosa. Olha, nós levantamos essa questão no dia de ontem. Hoje já são 101 dias. E o que nós repetimos aqui é exatamente que é um governo que parece não ter iniciado. Porque é muito comum a gente ver no início das gestões, o governo se apresentar com um planejamento. Com um plano de desenvolvimento para o Estado. Mostrando metas, mostrando os planos de ação, marcos de entrega. E hoje o baiano, seja eleitor ou não de Jerônimo, não consegue compreender aonde é que o governador quer levar a Bahia daqui a quatro anos. Quando ele deve entregar o governo do Estado. Então, a gente está aqui cobrando esse planejamento. E o que a gente assiste, inclusive, é uma propaganda enganosa. É o governo criando aquilo que foi, desde o governo de Wagner, uma série de propagandas enganosas, criando slogans diversos para confundir a opinião pública. Como, por exemplo, 100 dias o governo chegou chegando. Chegou chegando em quê? Se nenhum planejamento consegue entregar. Não teve uma ordem de serviço ainda oferecida pelo governador. E o governador está, nesse momento, na China, requentando uma agenda e frustrações de governos anteriores. A ponte Salvador Itaparica, há 15 anos, foi anunciada. Muito dinheiro já se gastou. E o governador Jerônimo está dizendo que vai ter que fazer novas sondagens, novas dragagens. E já adiantou mesmo da China que vai fazer um aditivo no contrato. Ou seja, a obra nem começou e o governo só quer aumentar esse valor. Ninguém mais acredita nem na existência da ponte ou se ela é uma verdadeira lavagem de dinheiro, porque a gente não sabe mais quanto vai se gastar. Por último, o governador vai à China, anda num trem na China e diz de lá que vai entregar um VLT para os moradores do subúrbio Salvador. Isso é uma mentira. Eu desafiei no dia de hoje aqui os vereadores de oposição a apresentarem um contrato do governo do Estado que diga que vai ser implantado, construído um VLT, veículo leve sobre trilho entre Parip e a calçada. Eu desafio se eles apresentarem aqui em plenário.